Fala galera, beleza? Aqui é o Grandão Gamer e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meu povo bonito, isso mesmo Bom galera, voltei com o canal firme e forte, vamos que vamos É, calma, loja 1, vamos entrar nessa sala, por quê? Por que eu sou foda Nossa, que velho, que lag, que lag Tá bom, né? Então, bom galera, é, eu vou postar o vídeo aqui no canal dia sim, dia não, dia sim, dia não E, o que eu gostaria de falar? Bom galera, voltei É, vamos jogar aqui, tá na sétima rodada, que legal Eita, essa galerinha não tá fuzilando ele Eita Eita, foi fuzilado até a alma Bom galera, vamos lá Olha lá, olha o chat, olha o chat, só os reis Tá bom galera, nossa, tá na sétima rodada Mas vamos jogar aqui, jogar, né E aí galera, ele anda bem Nossa, como, como eu sou, deixa quieto, né Vou efeitar tudo Não Vai que ferrada, onde tá pessoal? Tá, os mandos venceram a galerinha da internet Falamos que vamos É da minha frente, opa Ó, como eu sou maldoso, né Ah, não acredito, eu devo ser pectado Calma, 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 calma Agora Será que você tá aqui? Calma, calma Oh, matri Sniper não Esqueci o nome dessa bodega louca Cadê o zumbi? Cadê? Cadê? What the fuck, meu Olha lá, olha lá, olha lá Vai, 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 mata, mata, mata Acabou Matei Olha meu carinho, cara Que sexy Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui Eu sei que o vídeo foi curto Essas coisas Mas Se eu deixar ele muito grande Vai ficar muito enterizado Vai ficar muito tempo enterizado E vai ser isso, tá bom? Bom, deixem o like Se inscrevam E até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.